Música Este ano, com a sanção da Lei 15.440, que estabelece o Plano Municipal de Educação Ambiental, Campinas assume um compromisso de preservação. O projeto prevê uma série de programas para fazer do município uma das poucas cidades com mais de um milhão de habitantes com um plano sistematizado de educação ambiental. Executando esse compromisso, na última quinta-feira, o prefeito Jonas Donizete assinou um decreto determinando que a cidade passará a contar com seis CEAS, Centros de Educação Ambiental. Os centros, que serão compostos por entidades da sociedade civil e órgãos da administração direta e indireta, tem como principal objetivo a visitação pública e oferta de atividades de educação ambiental. São espaços onde nós teremos um multiuso das informações e principalmente para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, para formar na criança, desde pequeno, essa consciência ambiental de cuidado, de preservação da nossa cidade. De acordo com o Executivo, a previsão é que os seis centros sejam implantados até 2020, sendo que as unidades Estação Ambiental de Joaquim Egídio, Mata Santa Genebra e Bosque dos Jequitibás estarão em pleno funcionamento até o final de 2018. Os espaços físicos existiam. O que estava faltando é um projeto pedagógico, equipes que estejam articuladas, coordenadas, fazendo um trabalho permanente, não periódico, episódico, como às vezes acontecia. Então, a partir de agora, passa a ter um responsável técnico por cada centro, um cronograma de atividades e ações integradas com técnicos de várias secretarias da Prefeitura. O vereador Luiz Rossini, que é presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara Municipal, participou da solenidade de assinatura do decreto e falou sobre a importância do novo suporte que a cidade vai receber. Essa visão de trabalhar em rede é fundamental, porque integra, uniformiza as informações e dá um direcionamento coerente para esse processo de formação da cidadania ambiental, que eu acho que é isso que é levado em consideração. E eu vou, a partir da semana que vem, já nesses três centros de educação ambiental, fazer uma visita, ver como é que está funcionando, me colocando à disposição também, inclusive para levar algumas escolas, entidades que a gente tem alguma relação, para usar esses espaços. O Giro Ambiental fica por aqui. Até a semana que vem.